Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. Hoje no canal eu vou fazer algo diferente. Vou trazer a vocês notícias sobre a primatologia. Vamos falar de assuntos recentes que estão na mídia. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ative o sininho e dê o seu joinha para ajudar o canal a seguir em frente. Então sejam bem-vindos ao quadro Notícias Primatológicas e vou tentar aqui a cada uma semana trazer notícias recentes que estão aí sobre primatas. Então sejam todos bem-vindos ao quadro Notícias Primatológicas e hoje eu vou começar com uma notícia muito interessante que eu estava vendo aqui que saiu no dia 5 de dezembro, numa terça-feira, onde o Ministério do Meio Ambiente publicou uma portaria. A portaria é o número 792 de 2017, que aprova o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos. O plano tem como objetivo geral de melhorar o estado de conservação dos primatas amazônicos ameaçados em 5 anos. Então em 5 anos eles querem fazer uma área de preservação dos primatas amazônicos. Então a ação tem o foco de atuação em 15 espécies, sendo duas espécies classificadas na categoria criticamente em perigo, que são o Cuxil Preto e o Cebus Capori. Três na categoria em perigo, que é o Macaco Aranha de cara branca, o Macaco Barrigudo e o Urucai Preto. E dez na categoria vulnerável, que é o Aloata Beuzebu, o Guariba, Aloata Discolor, Macaco Aranha, o Mico da Rondônia, o Sagui Una, o Mico de Cheiro e o Cuxil. O plano tem cinco objetivos específicos. Planejamento territorial, orientação, mitigação e compensação dos efeitos de empreendimentos sobre as espécies-alvo. Isso num prazo de cinco anos. Então reduzir a pressão de caça sobre primatas amazônicos, avaliar e mitigar os impactos de episotias, que são doenças, sobre primatas amazônicos ameaçados, e gerar conhecimentos a respeito dos impactos e formas de minimizar os efeitos das mudanças climáticas sobre a espécie-alvo. A pesquisa Dungeon Needle, da Universidade de Bergman, explicou que em três a cada quatro gorilas, pelo menos uma das técnicas de limpeza empregadas era similar à observada em liberdade. Dado que esses dois grupos... E a última notícia de hoje são cinco lições que os chimpanzés podem nos dar sobre política. Essa matéria saiu também no dia 4 do 12 de 2017 e conta uma história muito interessante que aconteceu no final dos anos 70, onde um drama político que poucos se enteraram na época se desenrolou na Holanda. Então Earon, né, ele era líder de uma comunidade e depois de ficar no poder por muito tempo tentaram derrubá-lo. A liderança dele, cada vez mais autocrática, estimulou um jovem ambicioso rival a reunir ao seu redor um grupo de simpatizantes. À medida que Earon perdia seguidores e a confiança em si mesmo, em si mesmo, o jovem rival se sentia cada vez mais fortalecido politicamente. Ele então ofereceu ao velho líder um cargo na nova administração. Earon aceitou, mas em segredo, formou uma aliança com outro jovem, Nick, com quem planejou derrubar o novo líder. Nick assumiu o poder, mas quem verdadeiramente seguiu no comando da comunidade foi o hábil e experiente Earon. Mas toda essa disputa política com maquinações e estratégias de poder ocorreu num zoológico. Seu protagonista são os chimpanzés, claro. A trajetória de Ascensão e Queda de Nick foi descrita no livro A Política dos Chimpanzés de Franz De Waal, primatólogo holandês, professor da Universidade de EMOR e diretor do Centro Nacional de Investigação de Primatas em Atlanta, nos Estados Unidos. O enredo da história demonstra que as manobras políticas desses animais conservam bastante com o mundo humano. E estas foram as notícias de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre essas notícias, eu estarei postando aqui no canal a cada uma semana. Vou tentar fazer esse período de a cada uma semana postar umas notícias diferentes. E vou deixar na descrição também as notícias originais, com indicações de livros e outras coisas mais. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro do canal. Eu vou estar colocando aqui também amanhã, talvez vou estar postando a continuação da série Vida Primatológica, onde eu vou falar dos orangotangos. E é isso aí, pessoal. Até já, primatas. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até já. Tchau, tchau.